Sejam bem-vindos ao mundo da areia Putaria Deixa rolar, vamo que vamo Vem xerac, vem xerac, vem xerac, vem xerac Que... Vem xerac, vem xerac, vem xerac, vem xerac Saí com DJ Lula, ele me deixa taraná Vou sair de novo só porque eu sou danada DJ Lula não para, DJ Lula não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada DJ Lula não para, DJ Lula não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada Saí com DJ novinha e ele me deixou caralhar Vou sair de novo só porque eu sou danada Vai novinha não para, vai novinha não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada Vai novinha e não para, vai novinha e não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada Novinha vai dormir com ela, balança o barraco dela O Lula vai dormir com ela, balança o barraco dela Vai sentar de pau na buceta, buceta no pau e de pau na xerepa Vai sentar de pau na buceta, buceta no pau e de pau na xerepa Eu dormi no jacarela, ninguém dorme na favela Hoje eu vou dormir com ela Hoje eu vou dormir com ela, vai sentar de pau na buceta, buceta no pau e de pau na xerepa Vai sentar de pau na buceta, buceta no pau e de pau na xerepa Ela quer que puxe o cabelo, pede tapa na bunda, é totalmente selvagem Eu adoro essa puta, mama que é uma delícia, ela me desopriende Feito o baile do jacaré e senta agressivamente, agressivamente, agressivamente Vai sentar com a buceta, ele vende, empina gostoso, veste com a minha mente Olha pro DJ novinho e senta agressivamente, vai olha pro DJ Lula e senta agressivamente Vai libera, vai libera, libera pro DJ Lula o Cusinha Xereca Vai libera, vai libera, libera para o novinho o Cusinha Xereca Ela vai jogar pro DJ Lula, vai jogar de perna aberta Vai jogar pro DJ novinho, vai jogar de perna aberta Vai jogar aqui no jaca, vai jogar de perna aberta Vai jogar lá no banquinho, vai jogar de perna aberta Ela bota jogando a xereca, bota jogando a xereca Jocantor! Vem Jocantor! Jocantor que esse encantor! Jocantor! Jojocantor! Jocantor vem caralho! Cantor! Jocantor! Jocantor! E aí vira pro DJ Lula ta ligado? ai vira pro DJ no ouvre! Sai ligado? Jocantor! 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 Jojocantor! Jocantor vem caralho! Cantor! Chocando, chocando, chocando Aí vira pro DJ Lula, tá ligado? Aí vira pro DJ Lula, tá ligado? Pai, 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 pai Amor, bem amor Bota amor, empurra amor Pai amor, bem amor Bota amor, empurra amor Cada dia da semana Com um namorado eu tô Vivendo na putaria Desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor, 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 amor DJ Lula, DJ novinho, só bota elas porque elas são piranha Deixa elas noidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Pã da pra brincar com a anaconda Pã da pra brincar com a anaconda O DJ Lula te deixa zoltinho, pra você ficar maluca DJ novinho te deixa zoltinho, pra você ficar maluca Trepano, 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 trepano Olha aí ó cara O DJ Lula tá tocando, DJ novinho tá tocando, tu sabe como é que é Penta na penta, na penta, na penta, na penta, na pique rebola a mulher Senta na pique rebola a mulher Putaria rola, solta no baile do jacaré Senta na pique rebola a mulher Senta na pique rebola a mulher Putaria rola, solta no baile do jacaré No Lula a gente pega e te arrebenta legal O novinho que te pega e te arrebenta legal Sussessada, sussessada, sussseca em cima do pau Sussessada, sussessada, sussseca em cima do pau Elas senta na piroca, ficando de verdade Vem novinha, vem pra cá Hoje você tá de base Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, vai com a buceta Vem xerequinha de ferro, que gosta de putaria Ela passa a garra no Lula porque ele tem a piroca de imba Vem xerequinha de ferro, que gosta de putaria Ela passa a garra no dovinho porque ele tem a piroca de imba Será que a benxereca que vê o piro tá solteiro? Saí com DJ Lula e ele me deixou carada Vou sair de novo só porque eu sou danada DJ Lula não para, DJ Lula não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada DJ Lula não para, DJ Lula não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada Saí com DJ novinha e ele me deixou carada Vou sair de novo só porque eu sou danada Vai novinha não para, vai novinha não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada Vai novinha e não para, vai novinha e não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada Novinho vai dormir com ela, balança o barraco dela O Lula vai dormir com ela, balança o barraco dela Vai ser um tal de pau na buceta, buceta no pau e de pau na xerê Vai ser um tal de pau na buceta, buceta no pau e de pau na xerê Vou dormir no jacaré, ninguém dorme na favela Hoje eu vou dormir com ela, hoje eu vou dormir com ela Vai ser um tal de pau na buceta, buceta no pau e de pau na xerê Vai ser um tal de pau na buceta, buceta no pau e de pau na xerê Ela quer que puxe o cabelo, pede tapa na bunda, é totalmente selvagem Eu adoro essa puta, mama que é uma delícia, ela me surpreende Feito o baile do jacaré e senta agressivamente, agressivamente, agressivamente Vem sentar pra buceta e vende, empina gostoso, mexem com a minha mente Vai liberar, vai liberar, libera pro DJ Lula o Fusinha Xereca Vai liberar, vai liberar, libera para o Novinho o Fusinha Xereca Ela vai jogar pro DJ Lula, vai jogar de perna aberta Vai jogar pro DJ Novinho, vai jogar de perna aberta Vai jogar aqui no jaca, vai jogar de perna aberta Vai jogar lá no manquinho, vai jogar de perna aberta Ela bota jogando a Xereca Jogando, jogando bem, jogando, jogando quem cê cantou Jogando, 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 vem caralho Jogando, 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 jogando Aí vira pro DJ Lula, tá ligado? Aí vira pro DJ Novinho, tá ligado? Jogando, jogando, vem Aí vira pro DJ Novinho, tá ligado? Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Pai, 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 pai amor Vem amor, bota amor e empurra amor Pai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Cada dia da semana com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes Eu vou te chamar de amor Pai amor, vem amor Bota amor e empurra amor Pai amor, vem amor Bota amor e empurra amor DJ Lula, DJ Novinho Só bota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de bailinha e de macunha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O DJ Lula, DJ Zoltinha, pra você ficar maluca DJ Novinho, DJ Zoltinha, pra você ficar maluca Trepando, trepando, trepando DJ Lula tá tocando, DJ Novinho tá tocando Tu sabe como é que é Tenta na, tenta na, penta na, penta na Senta na pique e rebola a mulher Putaria rola a sulta no baile do jacaré Senta na pique e rebola a mulher Putaria rola a sulta no baile do jacaré Mano Lula a gente pega e te arrebenta legal O novinho que te pega e te arrebenta legal Sucessada, sucessada, sucessa em cima do pau Elas senta na piroca, ficando de verdade Vem na via, vem pra cá, hoje você tá de base Vai cabuceta, vai cabuceta, vai cabuceta Olha o palco com vontade Vai cabuceta, vai cabuceta Olha o palco com vontade Vai cabuceta, vai cabuceta Olha o palco com vontade Vai cabuceta, vai cabuceta Caralho